Eu quero ser você O que é? O que é? Eu quero ser você A tua iluminação Quero falar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você O que é? 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 Eu quero ser pra você A alegria de mastigada Pra não fazer um dia E o pitando a sacada Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais e mais e mais Eu quero ser o meu lado Todo mundo esperado no arrepio Eu quero ser tua paz E o pitando a sacada Eu quero ser o meu lado Eu quero ser Algo a risco e dança E o pitando a sacada Eu quero ser o meu lado Eu quero ser pra você A confiança que te faz Te faz sonhar todo dia Ser o meu lado Se eu vi pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser Eu quero ser pra você A lua iluminada do sol Porque ela acorda todo dia Vai te fazer todo meu amor Eu quero ser pra você Mostra o meu lado Eu quero ser o meu lado E o meu lado Eu quero ser a minha família Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser Tchau, gente, obrigada Tchau, tchau, tchau